Música Primeiro ponto, uma dica sobre o descruzado O motel tem isso aqui, o motel ele tem isso aqui também Oatelas, descruzado Normalmente, esse lado, que você tem cruzado Aqui Aqui A mão nessa posição Isso por conta de luva, certo? Pense na coisa, na rua Vocês não andam com luva Se você sofreu aqui A chance de vocês quebrarem os dedos É do órgão do sono Muitas vezes Vai pegar essa região E isso quebra a mão Você tem que focar mais no nó dos dedos Para bater E muitas vezes, quando você vai bater aqui Você acaba pegando os dedos em si E isso, você quebra a sua mão Então, em que esse soco Ele não utiliza muito, corretamente A energia mecânica do seu corpo Como nós fazemos isso? Em vez de socar aqui Nós temos duas maneiras Você pode socar aqui Desse ponto Aqui Ou você pode socar Aqui Observe Rotações E bate Isso Usado corretamente É fatal No tolho Você pode bater Aqui Ou Aqui Então, refliquei Movimento elástico Rotação Olha A perna Aqui Mas, olhem assim Então Quando você for Quando você for colocar Em vez de colocar aqui Você não tem um efeito muito desejado Você gira E bate aqui Novo Novo dedo De caixa De maneira perfeita Novo dedo caixa De maneira perfeita No maxilar No maxilar Aqui Eu vou pegar de baixo E caixa também Da região das costelas Ou você gira Aqui Olha Atrás da orelha De uma maneira perfeita Que isso derruba No maxilar De uma maneira perfeita Olha Bate 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 É muito difícil Você sentar Desenvolvendo Os dedos É muito mais fácil Você coordenar A entrada Dos novos Dos dedos Aqui Nessa região Aqui Certo? Por trás Então Não sofre Sofre Ou aqui Ou aqui Mas não Aqui Se você está Grudado Você pode bater Olha O do 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 Puxo Daqui Certo? Entendo isso Esse soco Com luva De boxe Sem luva Em uma situação real Ou aqui Ou aqui Então observem Um exemplo simples Ele coloca Um cruzado Esse aqui Entre Um píceps Então olha Vá Entro Daqui Giro Bate Entro Certo? Olha Olha Então Puxo Correto Vai Entro Treio Desce Puxo Aqui Estouro Então São várias Artificações Desse movimento Treio O afim Aqui Mão Nessa posição E Aqui Correto? Correto?